Oi, 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 gente linda! Tudo bem com vocês? Eu vim aqui rapidinho, vou bater um papo rápido com vocês. Enquanto isso, eu faço um cafezinho, aquele papinho rápido de café, um cafezinho fresquinho, tudo de bom. Bom, eu quero aproveitar e falar uma coisa pra vocês. É novo por aqui? E inscreva-se nesse canal, gente! Ative o sininho que é super, hiper, mega importante, tá? Não adianta ter um milhão de inscritos se vocês não recebem os meus vídeos, se vocês não me acompanham. Então, é muito importante que vocês ativem o sininho pra quando eu entrar com vídeo novo, vocês receberem e dar aquele retorninho jóia, com aquele like top para a nossa felicidade, beleza? Então, gente, é o seguinte, eu vim aqui falar pra vocês o seguinte, gente, a internet é muito democrática, né? Ela aceita tudo e a todos, não é verdade? Lógico, o ideal é que você tenha aí um conteúdo que respeite o próximo, né? Logicamente que a gente não vai ultrapassar aí o limite de ninguém. Espera aí um pouquinho que eu vou ver se tá chovendo. Tá chovendo, espera aí um pouquinho, vou tirar meu dog ali de fora, tá? Espera aí! Voltei, demorei, mas voltei. Aquele é idoso e daí se a gente não for atirar ele, não sei se ele vai ter iniciativa de sair da chuva. Às vezes ele percebe, sai, às vezes ele não percebe e fica lá. Então, eu preferi tirar, né? Antes que a chuva venha aí forte, na verdade caem os pinguinhos. E ele é idosinho, já tem 16 anos e ele anda tendo assim, aqueles atitudes de cachorro que já tá idoso, sabe? Acorda no meio da noite e fica do nada parada no meio da sala, lá, sabe? Ou vai pro quarto e fica lá parado olhando a gente. Aqui no corredor é a mesma coisa, típico da idade. Então, a gente precisa ter o mesmo cuidado de quando eles eram bebês, né? Mas, voltando para o nosso papo, como eu falei, a internet é extremamente democrática, ela aceita todos nós, tem espaço pra todos nós, aceita conteúdos repetidos, né? Vamos falar aí do universo aqui do YouTube, gente, do universo das confeiteiras, né? Porque a gente tem uma gama de receitas extremamente parecidas, às vezes a receita é a mesma, só que sai de xícaras e vai pra gramas, entendeu? Não é nem que um está copiando a outra, entendeu? Porque às vezes, muitas vezes e quase sempre, é... Trabalha-se de que forma? Às vezes a gente tem a receita antiga, a receita da vovó, mas a outra confeiteira já faz, entendeu? Ali, já veio com ela pra internet, mas a minha avó também fazia e eu vim e fiz também. Enfim, às vezes a receita é a mesma, muda uma coisa ou outra, muda a forma como a gente que tá aqui na frente da tela, a gente apresenta, entendeu? Então a gente sabe que aqui no YouTube existe conteúdos repetidos, mas representados de formas diferentes e por incrível que pareça, eu tenho certeza que alguém que já assistiu a receita minha de bolo de cenoura, já assistiu em outro canal receita de bolo de cenoura e simplesmente gostou, curtiu meu vídeo, curtiu outro vídeo, entendeu? É minha inscrita e é inscrita do outro canal. É um exemplo que eu tô dando, o que eu quero dizer é, eu mesma, eu sou inscrita em vários canais, assim, de confeiteiras, acompanho os canais de viagens que eu gosto, tem vários canais aí que eu sou inscrita e alguns eu comento, outros não, porque eu quero que você saiba, você quer criar o seu canal? Não pensa no que o outro vai achar, olha, minha aguinha está fervendo, não fica aí preocupado, opa, nem coloquei o meu café, não fica aí preocupado com o que o outro vai achar, sabe por quê? Se a gente ficar esperando o que o outro vai achar, a gente não sai do lugar, entendeu? E eu vou ser sincera, não tô falando que é o meu caso ainda, mas por que não, né, ser o meu caso também? Tem muita gente ganhando dinheiro assim com a internet, criando conteúdo, e gente, não existe. Não existe conteúdo ruim, esquece isso, entendeu? Existem, sim, públicos diferentes e você tem que criar conteúdo para um público específico, decidir quem é o seu público, entendeu? Seja, é, criando receitas e fazendo piadas, sabe? Contar fofoca da novela, não importa. Quer criar, quer falar sobre cachorro? Quer? Quer falar sobre o seu filho? Vem e fala, entendeu? Posta aí o seu dia a dia. A outra coisa, eu adoro vídeo, adoro, sou viciada em receitas, receitas não, vídeos que falam sobre o dia a dia, entendeu? Rotina, eu sou inscrito em vários canais, então é, são assim, na verdade os de rotina, vídeos de rotina, são os que eu mais sigo, sabe? Contando aí do seu dia a dia, seu café da manhã, a família reunida, esses aí eu adoro, viu gente? E eu sou inscrita e comento, porque a gente acompanha cada coisa linda, cada história linda, sabe? A gente sabe que nem tudo é lindo, a gente sabe, entendeu? A gente sabe que muita coisa é, é tipo assim, a gente cria um cenário muitas vezes e outras vezes não, entendeu? Mas procura ser você mesma, sabe? Procura ser você mesma, mostrar quem você é, porque é isso que o povo quer, sabe? E mesmo porque, gente, você começa a criar vídeo e uma hora você vai mostrar como que você é mesmo. Não adianta você criar uma imagem, porque a gente não, você não consegue manter aquela imagem pra sempre, entendeu? Então, quer ser criadora de conteúdo, que seja, venha e seja, não espere, sabe? Não espere ir pra amanhã, tá com o celular aí? Começa a gravar, entendeu? Começa a produzir os seus vídeos. Ó, e outra coisa, pra você bombar, você não precisa de ter maquinário, tá? Não precisa de maquinário, você precisa de um celular. Se tiver celular, manda ver. Cria o seu canal aqui no YouTube, comece a postar seus vídeos, entendeu? Como eu falei, não existe conteúdo rumi, entendeu? Existe e cada um tem o seu público, né? Tanto é que eu estou aqui, eu demorei um pouquinho, né? E já comentei em outro vídeo que uma sobrinha minha, a Bruna, ela fala Ai, tia, você tem que gravar vídeo e tal, você tem bastante conteúdo pra apresentar. Mas a linha de conteúdo dela era um outro, que com certeza eu vou estar vindo aqui e tá falando aí, opa, meu cafezinho tá aqui, ó, tá no jeito. Eu criei um conteúdo e a Bruna, na época, me sugeriu um outro conteúdo, que é o que eu quero estar trazendo aí pra vocês. Deixa eu adotar aqui o meu café, gente. Tá? Que é o que eu quero estar criando pra vocês. Esse conteúdo, né, trazendo assuntos, né, que muitas vezes acontece comigo e pode estar acontecendo aí com você compartilhar experiências. Então, é mais ou menos isso, tá? E outra coisa, quanto a você criar vídeos, não só temos apenas o YouTube não, gente, tá? Tem o Face, tem o Insta, né, que o Insta é o que bomba no momento, entendeu? Então, o Insta é uma ótima indicação aí pra você tá indo e tá criando seus vídeos, seus stories, entendeu? Gravando e postando. Vou dar uma dica que serve pra mim também, né? Porque eu sei que eu preciso, eu tenho uma parada aí com meus vídeos, acho que uns dois ou três meses, mais ou menos, mas uma hora eu vou explicar o porquê que eu parei e vocês vão ficar sabendo. Não quero falar agora sobre isso, mas logo, logo vocês ficarão sabendo. Mas o... Os nossos inscritos, os nossos seguidores, deixa eu ver aqui. Tá top. Eles gostam que a gente esteja sempre postando, entendeu? Por quê? A gente se compromete com eles e eles acabam acostumando também, né? Então, eles querem sempre estar te vendo naquele dia, naquele horário, todos os dias, porque é meio viciante. Por isso que eu falo dos vídeos sobre rotina, que é bem viciante mesmo, gente do céu. É onde você vê vídeos muito engraçados, sabe? Assim, então é o dia a dia das famílias, assim, no final das contas são muito engraçados, tira boas risadas da gente, sabe? Você vê aquele ambiente gostoso. Eu sou super fã de vídeos de rotina, né? Então, cria aí o seu vídeo, começa a filmar papagaios, periquitos, cachorros, chama a família toda e começa a gravar, entendeu? E bora acreditar, a gente tem que acreditar na gente, tá? Porque não fica pensando no que o outro vai achar. O outro, às vezes, está querendo filmar também, bem, só não tem coragem. Então, vai para as cabeças, entendeu? Eu sei disso. O outro, às vezes, está ali quietinho, só te filmando, entendeu? Então, não pensa no outro, pensa em você, entendeu? Porque eu tenho certeza que você tem conteúdo. Todo mundo tem conteúdo. A diferença é que, às vezes, você é muito tímido. Mas pensa, a gente está atrás de uma câmera. Bora soltar essa franga que tem dentro de você, entendeu? Bora falar. Então, é isso, gente. Eu vim aqui para falar que se você quer criar vídeo, quer ser youtuber, quer seguidores lá no Insta, não perde tempo. Vai para as cabeças, entendeu? Porque eu sei que você tem potencial, tá bom? Acredite em você, só depende de você, entendeu? Se o pai acredita, gente, a gente não precisa de mais nada, entendeu? Deus nos fez para a gente ser feliz, para a gente brilhar, para a gente crescer, entendeu? E, lógico, acreditando nele e levar o nome dele acima de tudo, tá bom? Então, é isso, gente linda, maravilhosa aqui do meu canal. Se for novo, já sabe, inscreva-se no canal. Um beijo no fundo do meu coração e de todos os meus inscritos e os meus futuros inscritos. E outra coisa, não esquece, ative esse sininho e deixe aquele like top. Fica com Deus, beijão e até mais. Vou tomar o meu café, tá? Vou até pôr aqui, ó. Olha isso. Vou inaugurar aqui minha xícara azul com vocês, espera aí. Só para dar um tchauzinho. Comprei, eu sou a louca das xícaras. Tenho vários jogos de xícaras, qualquer hora eu vou mostrar aí para vocês. Essa daqui eu comprei esse final de semana. Então, é isso. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até mais. Tchau, gente linda!